O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. 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 com informações e ensinamentos a respeito de Nossa Senhora. Nas outras missas que virão amanhã, nós certamente faremos outras abordagens, mas nesta nós vamos analisar doutrinariamente essa data. A primeira coisa que você precisa saber, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora não é uma festa, é uma solenidade. Por que nós dizemos que não é uma festa? A igreja utiliza o termo festa para celebrar algo que é importante, mas essa data da Imaculada Conceição não é só importante, é muito importante. Por isso o nome que a igreja utiliza para celebrar momentos que são muito importantes da nossa fé é o nome de solenidade. Então, do ponto de vista técnico, nem é correto você falar Ah, hoje é a festa da Imaculada Conceição. Não. Você deve dizer, hoje é a solenidade da Imaculada Conceição. Amém? Amém. Outra coisa que você deve saber, que eu acho importante para a sua fé. Quando foi que essa festa surgiu? Essa solenidade surgiu? Ela foi instituída pelo Papa Sisto IV no dia 28 de fevereiro do ano de 1477 1477 o Brasil nem tinha sido descoberto ainda e a Imaculada Conceição de Maria já era celebrada. O Papa Sisto IV que determinou que a igreja no mundo inteiro celebrasse essa data. Mas veja no ano de 1854 o Papa Pio IX escreveu um documento chamado Bula Ô padre, é igual a Bula de Remédio? Não. A Bula de Remédio são recomendações médicas a respeito de um medicamento. A Bula que o Papa escreveu são recomendações para a igreja a respeito de um assunto da fé. O Papa Pio IX escreveu uma Bula chamada Inefabilis Deus Deus Inefável O que é inefável, padre? é algo que você não consegue explicar é algo que extrapola a sua compreensão. E nessa Bula do ano de 1854 o Papa definiu que a Imaculada Conceição de Maria é um dogma. O que é um dogma? Popularmente dogma são assuntos a respeito dos quais nós não abrimos mão. eu vou te dar um exemplo de algo que popularmente você pode chamar de dogma. Tem algum cruzeirense aqui na missa? Se tiver, diga amém. Amém. Para não ficar assim parecendo que o padre é tendencioso. Tem algum atleticano também? Diga amém. Amém. Você tem o seu time Você gosta do seu time você ama o seu time se você torce para o cruzeiro e eu chego para você e falo assim você sabe de uma coisa você deveria torcer para o Atlético você ia ser mais feliz aí você ia virar para mim e falar aqui para você banana se você é atleticano e eu dissesse ó tosse para o cruzeiro o cruzeiro é um time melhor você também não ia aceitar e você diria para mim olha padre o meu time para mim é um dogma significa eu não mudo a minha opinião a respeito do meu time ele pode ter sido rebaixado para a última classificação ele pode perder de goleada para qualquer outro time eu não mudo minha opinião eu continuo amando o cruzeiro o Atlético como se ele fosse o vencedor de todas as partidas isso para você é um dogma todas as vezes que você a respeito de um assunto tiver uma opinião formada e não tiver disposição de mudar sua opinião você pode dizer que isso é um dogma para você para a igreja dogma não é exatamente isso para a igreja dogma é uma verdade da fé a respeito da qual nós não podemos duvidar existem verdades da fé que você pode até duvidar você não peca você não afronta a igreja se você duvidar vou te dar um exemplo aparição de Nossa Senhora em Medjugorje você já deve ter ouvido falar desse lugar chamado Medjugorje onde se diz que Nossa Senhora aparece e faz revelação lá quem já ouviu falar disso diga amém amém se você for daquele tipo de pessoa que diz assim olha eu não sei se eu acredito nisso não esse negócio de Nossa Senhora ficar aparecendo todo dia e falando eu não sei se isso é verdade a sua dúvida nesse caso não é pecado por quê? porque a igreja nem se pronunciou sobre Medjugorje ainda a igreja nem atestou se é verdade se não é verdade a igreja não se manifestou sobre essas manifestações marianas então você pode pensar o que você quiser mas existem alguns assuntos na igreja que se você duvidar se você falar contra você está agredindo ofendendo você está poderíamos assim dizer se voltando contra a igreja todos esses assuntos a respeito dos quais você não pode duvidar e negar a igreja chama de dogma amém eu vou te dar por exemplo eu vou te dar um exemplo de dogma a eucaristia a eucaristia a presença de jesus no pão e no vinho é um dogma o católico que se diz católico ele acredita nisso sem duvidar ele não recebe a eucaristia pensando assim será e se isso fosse só pão e se dentro desse cálice só tiver vinho não tiver o sangue de jesus o católico ele diz eu tenho certeza e pode aparecer alguém dizendo para ele olha não é não viu é só pão o católico diz mentira eu tenho certeza que é a carne é o sangue de jesus dogma é isso é uma verdade da fé que você tem certeza não duvida não aceita questionamentos a respeito de maria a igreja possui quatro dogmas em outras palavras no que diz respeito a mãe de jesus existem quatro verdades que você como católico não pode questionar negar duvidar ou mesmo questionar são verdades da fé quais são elas primeiro ou primeira maria é mãe de deus repita maria é mãe de deus todo católico aceita isso concorda e tem certeza maria é mãe de jesus se jesus é ao mesmo tempo homem e deus então maria é mãe de deus ah mas eu tenho um amigo que fala que não esse seu amigo ou ele não é católico ou então ele decaiu de sua fé porque o católico legítimo ele aceita e ele concorda com esse dogma mariano segundo dogma mariano maria é sempre virgem o que significa dizer que maria é sempre virgem significa dizer que para nós católicos eu estou deixando bem claro para nós católicos os evangélicos não tem obrigação de acreditar os protestantes não tem obrigação de acreditar os ortodoxos não tem obrigação de acreditar mas nós católicos acreditamos e professamos o seguinte maria foi virgem antes durante e depois do parto maria deu a luz jesus e continuou virgem e foi virgem por toda a vida maria é sempre virgem esse é o segundo dogma se você fica questionando mas será será que maria não teve outros filhos você está fugindo da doutrina católica a doutrina católica estabeleceu esse limite você católico acredita maria só teve um filho maria não teve relação sexual com josé nenhuma vez ela é virgem antes durante e depois amém terceiro dogma mariano maria foi assunta ao céu que dogma é esse é uma verdade da fé que diz que maria subiu ao céu em corpo e alma não é só a alma de maria que está no céu o corpo de maria também nós que somos católicos professamos que maria ressuscitou como jesus em carne e osso que a terra não comeu a carne de maria maria não foi destruída não existem na terra o sepulcro o túmulo não existe os ossos de maria enterrados porque maria ressuscitou e está no céu viva o coração dela bate o sangue percorre nas veias do corpo dela ela tem cabelo ela tem pele como você e eu ela está viva no céu em corpo e alma e a última verdade da fé chamada dogma é essa que estamos celebrando hoje maria foi concebida sem pecado isso nós chamamos de imaculada conceição ô padre porque que chama imaculada conceição imaculada vem de sem mancha hoje nós estamos proclamando que maria foi concebida sem mancha como assim padre olha só a bíblia diz que todos nós desde o momento em que o óvulo fecunda o espermatozoide desde o momento em que o embrião começa a se formar no útero materno ali já tem a mancha do pecado chamado pecado original as criancinhas no primeiro dia de fecundação já tem pecado pecado original ah mas elas essas criancinhas não fizeram nada de errado elas nem nasceram o pecado original não é algo que você faz é algo que se transmite porque foi praticado pelos nossos pais Adão e Eva todos nós que estamos aqui temos pecado original e a igreja também diz a bíblia também diz que a medida que nós pecamos a medida que nós crescemos nós vamos cometendo outros pecados que são pecado venial pecado capital e pecado mortal então se você for pegar um ser humano em geral o ser humano carrega quatro tipos de pecado o pecado original que nós trazemos de Adão e Eva o pecado venial que são esses pecadinhos do dia a dia essas coisas que pensamos coisas que falamos sem querer são os pecados mais leves que cometemos o pecado capital e o pecado mortal os quatro tipos de pecado original venial capital e mortal e mortal quais são original venial capital e mortal quais são os pecados que você carrega esses quatro quais são os pecados que eu carrego esses quatro todas toda a humanidade cestolo paulo paulo todos 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 carregam esses pecados maria não em maria algo surpreendente aconteceu no momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo deus deus pôs a mão e filtrou naquele embrião que já começava a se formar a mancha do pecado original maria maria não teve mancha nenhuma nem o pecado original nem o pecado venial nem o pecado capital nem o pecado mortal maria só ela e jesus conseguiram isso viveram a vida inteira sem cometer nenhum pecado nada sabe o que é nada nem um pecadinho de pensar mal nada 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 é isso que nós estamos celebrando hoje estamos celebrando um dom de deus na vida de maria que só o filho dele teve jesus cristo maria não tem pecado nenhum nem o pecado de adão e eva ela não recebeu pode parecer para você uma coisa até muito tranquila mas não é veja meu irmão vamos repassar aqui rapidamente os pecados mortais os pecados capitais e vamos ver do tanto de coisa que maria se livrou pecados mortais amar a deus sobre todas as coisas maria conseguiu isso ela viveu a vida inteira amando a deus sobre tudo amar ao próximo como a ti mesmo maria conseguiu isso ela amou cada pessoa que ela encontrava como ela amava a si mesma segundo mandamento não tomar o santo nome de deus em vão maria em nenhum momento da vida pronunciou o nome de deus com desrespeito de uma maneira desonrosa de uma maneira desrespeitosa a todo momento que o nome de deus era pronunciado pela boca de maria era de forma valorosa era de forma respeitosa amorosa em adoração terceiro guardar os dias de preceito maria foi fiel no cumprimento de toda a lei judaica nos dias que tinha que ir para a igreja maria ia nas horas de rezar maria rezava nos dias de fazer jejum maria fazia nos dias de visitar jerusalém maria visitava ela viveu a sua religião plenamente ela não era do tipo de pessoa que ia de vez em quando ela abraçou todos os preceitos da sua religião e viveu honrar pai e mãe maria honrou valorizou respeitou e amou a sua mãe santana e o seu pai seu são joaquim com todo seu amor não matar maria nunca matou ninguém uma formiga garanto para você uma barata nada ninguém ninguém não pecar contra a castidade maria nunca manchou a pureza do seu corpo nem com pensamentos sabe esses pensamentos que de vez em quando você tem de ficar pensando bobagem isso nunca passou na cabeça de maria não roubar não roubar maria nunca pegou nada de ninguém nenhuma moeda nenhuma agulha nenhum um botão de uma camisa nada não levantar falso testemunho maria nunca falou mal de ninguém nunca disse ah eu vi fulano fazendo isso sem que fulano tivesse feito primeiro maria nem era muito de conversar a bíblia diz que ela guardava todas as coisas no coração tudo que ela via ao invés de ficar falando ela rezava e entregava para Deus não cobiçar as coisas alheias se tem uma coisa que maria nunca teve foi cobiça sabe essa coisa de você olhar para algo dos outros e falar assim nossa eu queria um desse o jovem que vê o colega com um iphone e fala nossa se eu tivesse um iphone desse a dona que vê sua vizinha reformando a casa e diz assim nossa se eu pudesse reformar minha casa também seu zé que vê o amigo dele trocando o carro e diz ei mas se eu tivesse um carro desse maria nunca pensou e nem sentiu essas coisas ela nunca quis nada dos outros ela não sabe o que significa essa palavra cobiça e também não cobiçar a mulher ou o homem do próximo maria nunca sentiu desejo maria nunca sentiu vontade de ter outro homem na sua vida que não fosse josé vamos agora aos pecados capitais avareza o que é avareza desejar guardar tudo pra si é o famoso mão de vaca é a pessoa que não gosta de compartilhar maria não tinha isso ela não tinha usura ela não tinha essa coisa isso aqui é meu ninguém pega ah essa vassoura é minha esse balde é meu essa panela ninguém faz comida nela não ela é minha fui eu que ganhei no dia do meu aniversário maria não tinha nada disso o que era dela se você precisasse ela te emprestava ela te dava inveja maria nunca sentiu inveja de mim nunca olha que as mulheres os homens também mas as mulheres talvez até mais e são suscetíveis a inveja em relação as colegas a mulher que diz assim nossa mas o cabelo da minha amiga você viu como é que está bonito cabelo sedoso brilhando você viu a pele de fulana você viu a roupa a unha de fulana como é que está as mulheres são assim maria não tinha isso pra ser sincero pra você maria estava pouco se lixando com a aparência você poderia chegar perto dela com o cabelo mais bonito ou você poderia chegar perto dela com o cabelo parecendo uma bruxa que ela poderia dizer pra você você está linda minha amiga ela não tinha inveja de ninguém ira ira é aquele sentimento da raiva acumulada maria nunca sentiu isso nunca sentiu vontade de brigar com ninguém de bater em ninguém de xingar ninguém nunca sentiu vontade de dar tapa em ninguém de prejudicar ninguém de puxar o tapete de ninguém nada maria nunca sentiu esse desejo que nós temos às vezes exagerado de comer você que olha pra uma panela de feijoada e falar mas hoje eu vou acabar com essa feijoada você que vê um sanduíche e fala nossa mas eu vou comer sanduíche maria não sabia o que era isso não é que ela não tinha fome ela tinha fome mas ela não tinha gula ela comia só até o tanto que sustentava que satisfazia as suas necessidades corporais então não pensa você que maria era gordinha que ela não era não ela não era magrinha mas ela não era gorda porque ela não comia demais ela não era gulosa ela não era glutona outra coisa luxúria é o desejo sexual maria não tinha olha meu irmão não sei se você já parou pra pensar nisso maria era casada com josé mas ela não tinha desejo sexual por josé ela vivia ela vivia com josé como dois irmãos talvez até dormia na mesma cama que josé mas não houve nada nenhum toque nenhum beijo desrespeitoso nada maria em nenhum momento sentiu desejo sexual nem por josé e nem por homem algum maria não era preguiçosa sabe essa coisa que dá em você que você fala assim ah eu tenho que levantar mas estou numa vontade de ficar na cama maria não teve isso na hora de levantar ela levantava na hora de trabalhar ela trabalhava a preguiça nunca visitou o corpo de maria maria não sentiu soberba a soberba é esse sentimento de você achar que é melhor que os outros maria nunca teve isso sabe essa coisa ah eu sou mais importante ah o meu direito vem primeiro maria até poderia se sentir melhor porque ela foi eleita escolhida a mãe de jesus mas ela não se sentiu melhor do que ninguém quando ela recebeu a notícia que ela ia ser a mãe do salvador ao invés de preparar um enxoval ao invés de arrumar o bercinho para o menino ela saiu e foi trabalhar como empregada para sua prima sem ganhar nada nem um centavo essa é a mulher que nós celebramos hoje quando nós estamos dizendo maria é imaculada nós estamos dizendo que nada nenhuma manchinha maria carrega você que olha para uma criancinha uma criancinha no colo da mãe uma criancinha que ainda está mamando no peito e fala nossa quanta pureza olha a pureza dessa criança eu te digo a pureza de maria ainda é maior do que a pureza dessa criança porque essa criança já tem o pecado original maria não teve então nós estamos celebrando hoje algo inédito na humanidade que só jesus conseguiu e a sua mãe maria pelos méritos de ser a mãe de jesus também conseguiu viver nesse mundo uma vida inteira sem cometer pecado nenhum é por essas e outras que a igreja exalta celebra essa mulher é por essas e outras que a igreja pede a você que tem orgulho é por essas e outras que a igreja pede a você que ame a cada dia mais essa mulher porque ela conseguiu o que nenhum de nós jamais conseguiríamos ela conseguiu viver uma vida inteira sem cometer pecado nenhum a ela a nossa mãezinha do céu o nosso louvor e a nossa gratidão louvado seja nosso senhor jesus christ para sempre seja louvado obrigado